Gravando tela com o Realme 8 Pro, só pra dar uma pequena pincelada pra vocês do que esse sensor da Samsung de 108 megapixels é capaz de fazer. Sensor que está presente em apenas 31 smartphones no mundo. Olha só, vocês tem o modo buquê de vídeo que você desfoca o fundo. Tem também inúmeros filtros de vídeos, dentre eles um que te permite captar apenas as cores azuis do ambiente e o resto fica em preto e branco. Outro que te permite captar apenas as cores verdes do ambiente e o resto fica em preto e branco. E outro que te permite captar as cores vermelhas do ambiente e isso pra gravação de vídeo e o resto fica em preto e branco. E aí, gostaram? Quer mais? Olá meus amigos, hoje um vídeo diferente. Eu sei que muitos youtubers estão soltando o unboxing desse cara aqui, Realme 8 Pro. Está no Brasil, pessoal, isso mesmo. Pouco tempo depois que foi lançado no mundo. Ele está a valor promocional no grupo B2W, lojas americanas, Submarine Shoptime, R$ 2.099 até o dia 28 de julho. Antes de fazer o teste de câmera com ele, já comparando com o Moto G 5G Plus e o A52 5G, que são concorrentes diretos aqui no Brasil. Além disso, falar também os aspectos negativos que eu gostaria que ele tivesse e não tem. Vou falar dos aspectos positivos, o que é destaque nesse produto. Bom, a Realme, pra quem não sabe, foi a primeira marca a alcançar 50 milhões de smartphones vendidos. Nós aqui do GT Online trouxemos o Realme X2, o Realme 6 Pro e o Realme 7 Pro. No início, ela se caracterizava por ser uma empresa de custo-benefício. A partir do Realme 7 Pro, eu pude já verificar uma melhor qualidade, principalmente no seu software de câmera, que promete estar ainda melhor nessa versão do 8 Pro. Ele vem com um sensor Samsung de 108 megapixels, que busca dar mais nitidez e qualidade nos resultados das fotos, principalmente em ambientes mais escuros. Além disso, tem um sensor ultra-wide de 8 megapixels, um sensor macro de 2 megapixels e um sensor de profundidade de 2 megapixels. Destaque para o seu carregador rápido, ele é compatível com um carregador rápido de 50 watts, o que daria para carregá-lo de 0 a 100 em apenas 47 minutos. Já vamos fazer esse teste. Na caixa vem um adaptador Super Dart de 65 watts, olha isso, pessoal. Pra você poder carregar também outros produtos, como desktop, tablets. Esse aqui veio ainda com os pinos na versão chinesa, mas a Realme Brasil já indicou que vai trazer a tomada de 3 pinos brasileiras homologada pela Anatel. Esse produto tem como destaque também a sua construção. Ele tem apenas 8,1 milímetros de espessura e só 176 gramas. Bem mais fino que seus antecessores Realme 6 Pro e Realme 7 Pro. Me saltou aos olhos também, pessoal, a velocidade de desbloqueio de digital e facial. Não é comum você ter um smartphone dessa categoria intermediária, intermediário premium, com essa possibilidade de desbloqueio tão rápida. Não poderia deixar de falar que na caixa vem uma capinha translúcida, bem bacana a Realme mandar isso, e também um cabo especial super rápido com detalhes em verde. Gostei também da sua traseira, que apesar de não ser de vidro, tem micropigmentos que até viciam, né? Não deixa a marca de dedos e me parece ter uma boa durabilidade. Em destaque nós temos tanto a grafia da marca, Realme, na lateral esquerda inferior, e bem grandão o slogan Dare to Leap, que numa tradução livre pode ser continue a inovar. Do lado direito nós temos o botão liga e desliga e botão de volume, em cima microfone e redutor de ruído, na lateral esquerda o slot para entrada de cartões, você pode usar dois nano SIM, mais um cartão de memória micro SD, e na extremidade inferior, alto-falante, entrada para USB tipo C, microfone e entrada para fone de ouvido. Bom, antes de irmos para o nosso desafio de câmera contra esses dois caras aqui, e falarmos também sobre a Realme 2.0 baseada no Android 11, vou citar três aspectos que o Realme 8 Pro poderia ter, mas não tem. Por exemplo, ele poderia ter a certificação IP68, padronização IP68 contra água e poeira, A52 5G tem, A72 tem e o A52 normal tem, seria melhor se tivesse. Segundo, ele podia ter áudio estéreo, tanto o Samsung Galaxy A52 quanto o Samsung Galaxy A72 possuem áudio estéreo. Outros smartphones intermediários de entrada também possuem áudio estéreo, como o Poco M3. Se eu não me engano, até o Realme 7 Pro possuía áudio estéreo. Não que o áudio dele seja ruim, não que não preste o som dele, tem até certificação, mas é algo que ele poderia ter sim. Em terceiro lugar, ele poderia ter uma taxa de atualização de tela de 90 Hz pelo menos. Taxa de toque, ele tem até sensibilidade de 180 Hz, mas, na verdade, para uso é taxa de atualização padrão 60 Hz. Já vamos para os testes práticos com o Realme 8 Pro, mas antes disso eu gostaria de falar de outro lançamento que está saindo hoje pela Realme, o C25. O C25 que possui Helio G70, 6.000 mAh de bateria, 6.5 polegadas e certificação de qualidade e resistência TUV de uso contínuo. Ele está saindo por um preço muito bacana de R$ 1.199, de 23 de junho a 1 de julho. Acho que vale a pena se você não é tão exigente com desempenho ou com construção, ou mesmo com carregamento rápido, porque o C25 carrega em apenas 18 watts. Vou deixar o link aqui na descrição. É difícil achar um bom produto hoje em dia aqui no Brasil com garantia nacional a R$ 1.199. E a boa agora é falar das dicas. Gostei bastante da Realme UI 2.0 Android 11. Use várias formas de fazer screenshot, que é a captura de tela, você pode fazer, por exemplo, com 3 dedos. Tem a opção de expandir a sua captura de tela, editar com textos ou mesmo com desenhos. Lembrando que os 128 GB de memória interna, a R$ 19,7 vem ocupado com o sistema e os aplicativos nativos. Dica 2. Ainda em ferramentas de conveniência, você tem a barra lateral inteligente, uma espécie de atalho Edge. Várias opções de ferramentas para você. Dica 3. Como poupar bateria no seu Realme. Mais configurações de bateria. Modo desempenho. Você tem ali a opção de sem melhoria de desempenho. Dica 4. Ainda poupando bateria. Em modo de espera, você tem a opção modo de espera ultra. Desta forma, quando a tela estiver desligada, os aplicativos deixarão de funcionar em segundo plano. Dica 5. Ainda poupando bateria em seu Realme. Ainda em mais configurações de bateria, você tem o modo de congelamento rápido do aplicativo. Escolha os aplicativos que você não quer que funcionem em segundo plano. Dica 6. Agora em laboratório Realme. Você tem a opção de escurecimento DC. Clique nesta opção e tente evitar que a sua tela AMOLED fique verde com brilho no mínimo. Dica 7. Ainda em laboratório Realme. Você pode optar por ticar nesta opção deslocamento suave e simular uma tela de 90 Hz. Pessoal, olha a quantidade de filtro que você tem aqui. Pré-filtros, né? Para você não ter que fazer edição também para fotos. De comida, frio, floresta, cidade, vintage, outono, cinzento. Preto e branco, ouro moderno. Eu gosto dessas mais criativas, né? Cyberpunk, Flamingo. Deixar duas fotos aí para vocês verem. Agora um comparativo de fotos não é para estressar o assunto, mas para vocês terem uma ideia da potência dos sensores e do pós-processamento desses produtos. Eu acho que o Realme 8 Pro saiu muito bem com esse sensor de 108 megapixels. Esse é o sensor ultra-wide. Agora o modo desfocado. Todos no modo automático. Com HDR ligado aí no ambiente fechado. Você vê que ele não tem perdido qualidade. Sensor frontal Samsung muito branco. Mesmo com desfoque. Ambiente fechado mais uma vez. O Samsung também está bem aí no modo noturno. O sensor frontal no ambiente fechado. Deixe aí nos comentários a opinião de vocês. Qual que saiu melhor. Olá meus amigos GT1 Live. Agora estamos gravando em 4K com esse super sensor de 108 megapixels. Juntamente com o modo G5 e G Plus. E também fazendo um comparativo aqui com o Samsung Galaxy A52. nenhum deles está com o modo inteligente ligado, aprimoramento de imagem, estabilização. Estão todos no puro, puro, puro. Porque senão eles perdem, pessoal, essa possibilidade de gravar nessa resolução. Estamos fazendo aqui um teste, olha lá, de HDR. Gravando ao mesmo tempo em um local escuro. E fazendo aqui uma mudança de ambiente para ver como é que eles trabalham a exposição. Vamos fazer aqui um contraluz. Para vocês avaliarem, é muito difícil para eu fazer alguma menção, para eu tecer alguma opinião. olhando pelas telas, porque as telas são muito diferentes. Aqui é a favor da luz. Vamos dar uma caminhada agora para ver a estabilidade. Vê o que vocês estão achando. Gravando ao mesmo pedestal, o A52 5G com zoom máximo de 10X. Bem estável. Com uma boa nitidez. 10X também para o Realme 8 Pro. Mais instável. Mas também com uma boa nitidez. Já 8X é o máximo que chega o Moto G 5G Plus. Gravando em 4K. Estável também, mas com mais dificuldade de manter o foco. E a nitidez. Testando o foco automático agora em 4K. Vamos ver. Velocidade do foco, pessoal. Parece que os três focando no mesmo tempo aqui. O que vocês acham? Mais rápido um pouco, vamos ver. Um ambiente bem complicado. O foco está saindo melhor aí. Lidando com a exposição. O único que não fica com o foco inquieto é o Samsung Galaxy A52. Mas não sei se é o que está captando melhor lá atrás o ambiente. Estou achando até que o Realme 8 Pro está melhor. Qual que vocês acham que está melhor aqui, pessoal? Pessoal, gravando em Full HD. Olha lá no contra-luz. Olha só. Aqui é um corredor de luz. E aí acaba que a gente não enxerga nada. Ali também tem luz. Vamos dar uma andadinha para a gente ver. Tem embelezamento de vídeo. Tanto no Realme 8 Pro quanto no Samsung Galaxy A52 5G. Mas não estou usando embelezamento como vocês podem ver. Também não ia adiantar nada. Não ia adiantar nada. Olha aqui. Eu estou com o sol no rosto a favor do sol. E agora contra o sol. No ambiente aberto. Qual está melhor aí? Eu não estou enxergando direito as telas. Gostaria que vocês avaliassem e deixassem aí nos comentários. Avaliar também a captação de áudio e a estabilidade de vídeo. São sensores frontais fixos com o foco fixo. Intermediário de 16 megapixels. Tanto o do Moto G5 G Plus quanto o do Realme 8 Pro. E 32 megapixels do Samsung. Mas isso não quer dizer nada. Espero que esteja bom aí para vocês. Agora está dando para ver o sol lá. E aqui também. Por quê? Porque o sol está de lado. Eu já não estou nem de frente. Nem de costas para o sol. Já estamos acabando. Se inscreva no canal. Você merece. Nós merecemos. Prova dos novos desse carregamento de 50 watts. Vamos parar agora aos 18 minutos e ver como é que está aqui. Olha só. 50% da bateria carregada em 18 minutos. Será que vai chegar aos 100% em 47 minutos? Conforme indica a empresa. Não deixa também de avaliar participar das rifas do canal. Você nos ajuda a continuar com esse projeto e trazer mais produtos para avaliarmos. Vamos parar agora aos 29 minutos e ver que está com 75, 76%. É muito rápido, pessoal. Se estraga a bateria, eu não sei. Mas que é rápido, é rápido. Meu Deus do céu. Que comodidade. Apenas 29 minutos? Não sei não, hein? Se vai completar em 47 minutos. Vamos seguir com o teste. Vamos seguir com o teste. E aos exatos 48 minutos e 32 segundos, acaba o teste. Olha só. Um minuto e meio a mais do que a empresa indicou. Eu considero aí cumprido a missão. Carrega muito rápido o smartphone que carregou mais rápido aqui do canal GT Online. Aqui nas configurações especiais você tem o modo estrela. Que você pode fazer vídeo e foto no modo estrelado. Você tem vídeo de vista dupla para gravar com sensor frontal e traseiro. Câmera lenta. O timelapse, intervalo de tempo. Dá também para você gravar vídeo no modo pro. Panorâmica, digitalizador de texto e ultramarco. O bacana aqui que eu quero testar é o retrato misto aqui. Você pode gravar um vídeo e depois gravar a pessoa e ele junta os dois vídeos. Olha que bacana. Pronto, vamos ver como é que ficou. Não deixa de ser uma inovação. Talvez se o fundo fosse mais bonito, né? Então é isso, meus amigos. Muitas funções de câmeras. Talvez você não utilize todas. Eu mesmo acho que aquele modo miniatura eu não vou utilizar. Bem como o céu estrelado e tal. Mas é bom vocês saberem. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Peço encarecidamente aí para deixar o like. Se inscrever no canal. Avaliar, participar das nossas rifas. Se inscrever no canal da Ju também. E se for comprar o produto. Os links estão na descrição. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.